Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Acabei gente de lavar tantas roupas que vocês não fazem ideia e agora já é quase meio dia e só agora gente que eu vou começar a fazer aquela limpeza e aquela organização aqui na casa porque tá daquele jeito. Fiquei a parte da manhã toda lavando as roupas porque foi no tanquinho da minha sogra então isso atrasa demais. Aí a casa tá assim toda revirada, preciso tá organizando, né? Limpando. Vou tirar pó de alguns móveis se for preciso e eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu espero bastante que vocês gostem do vídeo, tá bom? Já vai deixando aquele like aí logo no inicinho para não esquecer. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e me segue lá no meu Instagram que é isso que tá passando aqui na tela, tá bom? Então é isso gente, vamos começar essa organização aqui dessa casa porque assim já tá quase a tarde, né? E eu não fiz nada ainda o que não é comum gente, muito aqui em casa porque antes do meio dia eu já organizei toda a minha casa mas como eu fui lavar roupa, né? Atrasou demais. Mas o importante é que eu vou deixar ela super organizada e super limpinha agora junto com vocês. Aí já tô aqui no quarto gente, a minha cama eu já dei uma organizada só preciso ajeitar aqui porque o Iago subiu, né? Antes de ir pra escola. O chão aqui tá bastante sujo, tá desorganizado aqui, tá vendo? Tem extensão. Vou tirar o pozinho aqui também desse criado mudo. O chão realmente tá precisando aspirar, passar um pano, vou passar um mope na verdade em toda a casa. Aqui no quarto de Iago tá mais ou menos, já arrumei a cama dele também. As camas gente, eu sempre gosto de arrumar logo quando eu levanto porque eu acho que assim deixa o ambiente mais agradável, né? Com cara de mais organizado. Aqui na sala tá assim vou ter que tirar pó aqui do rack gente, tá uma poeirinha. Aqui no sofá já dei quase uma ajeitadinha eu coloquei essa almofada aqui dentro gente, porque meu sofá é oco aqui embaixo, né? Quando eu puxo aí paçoca, que é meu gato, ele entra lá pra dentro e fica futucando. Vocês acreditam a espuma? Aí eu sempre gosto de colocar essa almofadinha aqui, principalmente à noite porque ele entra mesmo. Aí eu vou dar uma organizada aqui, eu nem vou tá retirando o tapete hoje gente, só vou aspirar por cima mesmo, porque essa parte aqui eu já limpei ontem então aspirando aqui por cima já vai ser o suficiente pra casa ficar organizada. Então é isso gente, mostrei um pouquinho quando eu for lá pra cozinha organizar lá também, eu mostro pra vocês o antes, tá bom? Então é isso, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Música 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 Cheguei aqui na cozinha gente E a cozinha é o pior lugar né Que tá assim super desorganizado mesmo E o chão tá sujo também gente Aqui na bancada ó Tudo desorganizado Aqui tem um feijão Que eu cozinhei feijão hoje Tirei as porções pra tá congelando O meu fogão tá mais ou menos gente Porque hoje mesmo eu só cozinhei o feijão Que o marido trouxe comida hoje né Trouxe nosso almoço aí Não precisei tá fazendo muita coisa Só cozinhei o feijão mesmo Agora virando pra cá Olha a bagunça que tá aqui A bancada toda suja Tem a panela do feijão Tem os pratos né Que nós almoçamos Então vou tá lavando isso aqui Limpando toda a bancada Aspirando o chão e passando o pano Porque tá precisando Tá bastante sujo mesmo I want someone like you To stand by me always And I dream of a man like you Warm and tender every single day And what if we would join our forces What a place Can you make me understand This place in a whole different way You make me wanna live This life to the fullest To the fullest Time flies Yet there's butterflies In my palms and in my eyes And echoes Echoes From the other night Gossip about our delight What if we would join our forces What if we would join our forces What a place What a place I will read you love poems I will read you love poems This place in a whole different way You make me wanna live This life to the fullest To the fullest You make me understand This place in a whole different way You make me wanna live this life to the fullest, to the fullest I did a lot of bad things And never did I give in Just cause the thought of being vulnerable Made me feel less than I am I have never found home Till you entered my door And from that moment I knew that a home is whatever you choose That's the thing about you The best thing I did and I want you to know Was letting you in from that moment I knew that you were all... Limpeza da casa, gente, finalizada Mostrar o resultado pra vocês, como ficou, né? Aqui meu quarto bem organizadinho O chão aqui tá bem limpinho mesmo, gente, aspirei e passei um mope com aquele Uau Perfumes Que ele deixa um brilho maravilhoso Aqui eu tirei o pó, né? Mostrei pra vocês É só uma manutenção mesmo, né, gente, da casa Então não limpei o espelho porque não tava precisando Aí a cama ficou assim Aí vindo aqui pro quarto de Iago Tá tudo organizado também Fiz as mesmas coisas Tirei pó apenas da cabeceira aqui Porque o guarda-roupa dele não precisou Deu uma ajeitadinha na cama, né? Porque já tava organizado E aspirei o chão, passei o pano também Eu coloquei o tapetinho ali novamente Então ficou limpíssimo aqui também A sala, gente, ficou assim, organizada também Deu uma ajeitada ali no sofá, né? Mostrei pra vocês O tapete aqui não precisou retirar Só aspirei por cima mesmo Porque ontem eu já havia tirado ele e passado o pano aqui embaixo Então hoje não vi necessidade Só tirei o pó aqui, né, do rack Como eu mostrei pra vocês Porque tá sempre pegando uma poeirinha Então a sala ficou assim também Super organizada Cozinha ficou bem limpinha aqui também, gente Tudo organizado Olha a diferença do antes pra agora, né? Super organizada Vocês viram aí, né? Eu lavei bastante louça A pia aqui, gente Eu limpei com aquele desecordurante da Uau Ficou bem limpinho Olha o brilho que tá E eu nem passei o lustramóveis hoje Deixei ali os potinhos de feijão Porque tá um pouco quente ainda Daí eu vou deixar dar mais uma esfriada Pra tá colocando na geladeira Aqui no fogão eu limpei Nem mostrei pra vocês Como não tava muito sujo Foi bem rapidinho Já deixei ele assim bem limpinho Só tá faltando guardar as travessas de vidro Porque é ali em cima No meu armário Eu tô com preguiça de pegar a cadeira pra subir Mas daqui a pouco eu faço isso O chão aqui também eu varri Passei um pano Eu usei o Uau Vocês viram aí, né? O piso ficou assim, ó Bem limpinho Então a casa aqui tá toda organizada O mundo, gente Deu uma escurecida aqui agora Tá formando uma chuva ali E tá tudo escuro É... Eu já recolhi até algumas roupas, né? Que eu lavei hoje pela manhã Abri um solzinho Aí deu tempo secar algumas, né? As mais fininhas Mas tá vindo ali, gente Uma chuva bem grossa Aí não tem jeito, né? Os que não tão enxuto Vão acabar molhando novamente Mas tudo bem, né, gente? Por aqui hoje foi um dia Super produtivo de dona de casa Graças a Deus Fiz bastante coisa, gente E agora são duas e meia da tarde Minha casa já tá assim Bem organizada Lavei bastante roupa Na parte da manhã Só não mostrei nesse vídeo aqui pra vocês, né? Mas foi um dia, assim Super produtivo mesmo E eu gosto bastante Quando meus dias são assim Né? Que a gente resolve tudo Que a gente tinha planejado E ainda tava bem cedinho, né? Agora dá pra assistir um filminho Dessa chuvinha Tudo de bom, né, gente? Eu espero bastante Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like pra mim Que isso ajuda demais Na divulgação do canal O YouTube entende Que o vídeo foi relevante E manda pra mais pessoas, tá bom? Se inscreve logo aqui abaixo também Caso você não seja inscrito O meu Instagram é esse Que tá passando logo aqui abaixo Tá bom, gente? Um grande beijo No coração de vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau